Força Azul Aromoterapia, aqui é Dominique Góes, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje vamos falar sobre o Junípero Juniper Comunes. O Junípero é uma árvore que chega a atingir 6 metros de altura, com agulhas verdes azuladas características. Tem pequenas flores e bagos, que são verdes, e o óleo é amarelo claro e tem um odor refrescante e lenhoso. É conhecido pelas suas qualidades purificadoras e é usado na medicina há muitos anos, com destaque no combate à peste nos séculos XV e XVI. Os hospitais franceses costumavam queimar galhos de Junípero e alecrim para purificar o ar. Aí você já vê que o ser humano é muito inteligente, se ele vê alguma coisa realmente que pode ajudar, ele vai atrás. Ele era queimado para proteção contra os espíritos malignos. A parte utilizada são os bagos e a resina, a extração e destilação a vapor dos bagos, maduros, frescos e às vezes das agulhas e da madeira. Uma pequena quantidade de absoluto é produzida a partir da resina. O principal componente químico é o monoterpeno, terpeneno, tugeno, canfeno e limoneno. O país de origem é hemisfério norte, Canadá, norte da Europa e da Ásia. É uma nota intermediária com odor médio. Combina bem com benjoim, bergamota, cipreste, erva doce, olíbano, gerânio, grapeifrute, laranja, lavanda, limão, limão tai chi, alecrim e sândalo. As suas propriedades antirreumático, antisséptico, antiespasmódico, antitóxico, adstringente, carminativo, cicatrizante, diurético, emmenagogo, nervino, estomático, tonificante e vulnerário. Ele pode ser usado na pele para acne, pele oleosa, congestionada, acúmulo de toxinas, gota, obesidade e reumatismo, para amenorréia, cistite, desmenorréia e leucorréia, ansiedade e tensão nervosa, gripes resfriados e infecções. Na segurança, ele não é sensibilizante nem tóxico, mas pode ser levemente irritante. Não aplicar em mulheres grávidas, porque ele pode estimular o útero. Problemas também de doenças renais. Gratidão, namastê e até o próximo vídeo.